Este é mais um programa da rede Meeple Manics. Assine você também a Meeple TV. Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para conservar os meus jogos de tabuleiro. Uma dica que eu dou, que é muito legal, que você pode fazer isso de vez em quando, se você não for fazer nenhum outro processo de proteção, é sempre botar as caixas, os 20 minutinhos no sol. Isso serve tanto para você que quer conservar o jogo sem fazer nenhum outro trabalho de proteção, quanto com o preparo para o que eu vou mostrar agora, que é o que eu faço nos meus. Eu deixo 20 minutinhos no sol, o sol da manhã, o sol mais fraco, porque os raios ultravioletas têm a tendência de queimar a tinta, ou também uso secador de cabelo para tirar o excesso de umidade que tem no papel e dentro da caixa. Além disso, uma outra dica que é bem legal, bem interessante, é o uso desses talcos antissépticos, porque ele ajuda não só a absorver o excesso de gordura, que você provavelmente deixou no manuseio da caixa, como também criar uma camada de proteção, já que eles têm uma tendência a combater fungos. Bom, uma das coisas que eu faço antes de aplicar a superfície de proteção é limpar toda a caixa. O que eu faço? Para tirar o excesso de gordura que a gente normalmente acumula na superfície, eu uso desses talcos antissépticos que a gente usa no dia a dia, ele ajuda não só a absorver toda a gordura que a gente eventualmente tenha deixado se acumular sobre a caixa, como também impede que fungos venham se desenvolver nessa superfície, exatamente por causa da capacidade bactericida e fungicida que o talco tem. Depois de passar, é só tirar o excesso. Claro que sua mão tem que estar totalmente limpa, você pode usar uma luva se preferir. depois disso, tiro todo o excesso e a caixa está pronta para ser guardada. Você pode, se você não quiser usar o verniz, se você quiser simplesmente usar o talco, isso já é uma grande ajuda e evita bastante que os fungos venham se desenvolver aí. Bom, em seguida, eu uso uma laminação, eu uso esses verniz, tem várias marcas, tenho aqui o brilhante e o fosco, isso você encontra em qualquer papelaria, loja de artesanato. Eles, além de criar uma camada de proteção para impedir que a umidade entre no papelão, eles também criam uma proteção ultravioleta que impede que o papel desbote. Dependendo do tipo de impressão, do tipo de gráfica que for utilizado, uma tendência muito comum que, tá, você não vai deixar o jogo no sol para poder queimar a luz ultravioleta, ela queima muito, e ele tem essa proteção ultravioleta. Só que a gente tem isso também nas nossas, na iluminação residencial. Ela tem uma tendência de queimar, até de deformar o papel. Então, você pode usar essa laminação, tanto nas caixas, como também nos playerboards, no tabuleiro, tá. Uma dica que eu dou, se você for usar isso no playerboard, no tabuleiro, no playerboard, qualquer que seja, não faça apenas de um lado, tá. Crie essa camada de proteção do outro lado também, para você criar uma, a mesma resistência, porque a luz e a temperatura, eles tendem a deformar. Se você estiver jogando, por exemplo, no ar-condicionado, o papelão, ele tende a deformar. É muito comum as editoras utilizarem o mesmo tipo de papel e o mesmo tipo de cola, tanto de um lado quanto do outro, porque essa, para ter a mesma densidade e o papel não deformar. Provavelmente, às vezes, quando isso acontece, de deformar, é porque o papel, o tabuleiro de um lado, às vezes, ele é fosco, do outro lado, eles usam um papel laminado, que já recebeu uma laminação, e essa laminação, ela vai criar uma resistência maior na absorção de umidade e temperatura. Vou fazer uma laminação para vocês aqui. Ah, mas, poxa, mas o verniz, ele não pode alterar a cor do papelão? Vai alterar sim. Quando você jogar, você vai logo assustar que ele vai escurecer um pouco. Mas, depois de umas 8, 12 horas, que é o tempo normal que o verniz leva para secar, se você não botou uma camada muito espessa, ele vai voltar para uma cor muito próxima. Vai ter uma variaçãozinha, mas ele vai voltar para uma cor muito próxima. Eu até preparei aqui, aí eu tenho um roller, que é o mesmo papel usado na caixa, tá? E eu vou preparar para vocês, fazer um testezinho aqui, que depois que secar, eu vou mostrar para vocês a diferença. Esse aqui é o mate, deixa eu pegar o spray mate aqui. Vou fazer uma laminação. O interessante é que você tem que jogar sempre em inclinado, deixa eu botar aqui, fica melhor, que você jogue em inclinado, não jogue direto, para você não criar bolhas, tá? Para que o verniz cubra uniformemente. você viu que ele escureceu bastante, mas depois que secar, ele vai voltar com a... a uma cor bem próxima à normal. Vou fazer com o brilhante aqui do outro lado também, já está identificado aqui. Uma dica que eu dou é vocês fazerem isso num local onde vocês possam limpar, ou botar um papelão de proteção. Aqui é a minha mesa de trabalho para isso. Mesmo sendo verniz brilhante, você vê que o efeito dos dois é muito similar, tá? Eu vou deixar isso aqui de lado, vou deixar isso secando, para depois mostrar para vocês como que ficou o nosso agulho. Vou pegar um... para evitar que ele cole, tá? Eu vou botar isso aqui. Vou deixar isso de lado. Vou fazer uma laminação aqui nessa caixa, para vocês acreditarem e verem. Como a minha superfície é fosca, eu vou usar o meu verniz mate, tá? A válvula está agarrindo aqui. Vou esperar isso secar um pouco, aqui já está quase que seco, porque ele é bem seco. Você vê que é interessante que ele até realça bastante a cor da arte original. Vou fazer isso aqui nessa caixa também, vou fazer primeiro nas laterais. soltei aqui, a válvula está agarrando. Vou deixar ele secar um pouco e depois vou fazer na parte de dentro, tá? Vou dar um pausa no vídeo e daqui a pouco a gente volta. Passaram-se apenas 20 minutos depois que eu laminei a caixa, tá? Vocês podem ver que aqui dentro ela está quase toda seca, só tem um pouquinho aqui. Já está voltando a sua coloração normal. O nosso teste está aqui, vou abrir aqui. Está quase que numa coloração original. Vou tirar aqui só para vocês terem uma noção. É a linha que eu tracei para poder marcar. Com 20 minutos a gente já atingiu uma coloração bem próxima, tá? Eu vou esperar isso até amanhã e vou mostrar para vocês como é que isso ficou. Mas dá para ver que, mesmo sendo o fosco mate ou o verniz brilhante, o efeito dele sobre o papel mesmo, tá? O brilhante ele tende a criar uma camadinha, dá para ver, levemente brilhante, mas é muito pouquinho. No processo de laminação que eu faço nos meus protótipos, se eu quero uma superfície mais brilhante, eu uso o verniz brilhante mesmo, tá? Dou uma camada, duas camadas, três camadas, até ele criar aquela camadinha de laminação muito similar ao processo feito na fábrica. Então, numa carta, se você quiser um efeito brilhante, ele vai dar um efeito bem próximo. E o fosco também, até... Eu confesso que eu costumo muito usar o fosco até para poder facilitar o processo de gravação. Então, depois eu venho trazer, mostro para vocês como é que ficou o trabalho final aqui, tá? Bom, pessoal, esperei 12 horas, tá? O verniz já está seco. A gente vê que já não tem nenhuma diferença tonal na superfície, ela está totalmente uniforme, tá? O nosso teste está aqui. A diferença entre o papel cru e a superfície que recebeu os vernizes, tanto o fosco quanto o brilhante, ela tem uma certa diferença, mas ao longo dos dias, essa tonalidade se aproxima. Não vai chegar exatamente a essa, mas ela vai ficar bem próxima. Mas isso não afeta o trabalho final, tá? Ele está pronto, o jogo está protegido. Claro que pode vir com o manuseio, a gente pode deixar alguma superfície aqui, onde venha criar algum fungo, mas como já tem a proteção de verniz, agora é mais fácil limpar esse fungo, ele não vai impregnar dentro do papelão, tá? Bom, tá aí. É assim que eu guardo os meus jogos, que eu faço para protegê-los. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.